Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Todas as tias de Ira ainda são convidadas na mansão. Dona Afif trata muito bem Ira e também sua tia. Ele mostra a ele seus dons especiais. Pasa mostra a espada herdada de seu avô e ele adora. Ele diz, este é um legado magnífico, semelhante ao nosso. Se você for convidado em minha casa, gostaria de mostrar para você, diz ele. Afif diz alegremente, claro. Embora ele se ofereça para ficar para jantar, sua tia diz que é tarde demais. Devo ir agora. Se você se permitir, gostaria de levar Ira comigo hoje, para que ela possa passar um tempo na casa onde seu pai dorme esta noite. E os olhos de Ira brilham. Ele nunca esperou esta oferta. Sua tia olha para ele e sorri. Mas Urum franza a testa. Ele não conhece essa mulher. Ele se pergunta e se tratar mal Ira. Quando Ira volta os olhos para o rumo, ela pensa que não pode ir até a sua tia. Oh! Ira parece muito triste. Se Ira não puder ir, ela ficará realmente arrasada desta vez. Ira diz que se você se acha uma boa pessoa, pode deixar esta mansão. Ele acrescenta, não suportamos que você fique nesta mansão, você continua ficando descaradamente. E ele vem até você e diz que você está me dando seu sangue. Ele acrescenta, prefiro morrer a tomar seu miserável sangue. Musa ouve tudo isso e diz Orum que Ira quer o divórcio por causa da senhora. Orum fica surpreso. Ele diz que sim, para com isso. Ele diz que ouvi tudo. E Orum finalmente encontrou um motivo. O que ele fará agora? O que dirá Orum a Fife? Orum tem certeza de que sua tia agora é uma pessoa má e diz para ir embora da mansão. Ira diz para sair daqui sem entender nada. Ele diz que não há mais lugar para você na vida de Ira. Saia deste lugar. A tia de Ira não tem intenção de ir embora. Ele diz que você não pode me despedir sem me ouvir assim. Ele diz que você não sabe de nada. O que você fez foi muito errado. Orum está determinado. Na verdade, ele está certo à sua maneira. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. E que eu acho que estou de novo a companhia. Eu não me lhe dou fã. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Eda sofreu um acidente de trânsito e morreu. Dizendo que foi ele quem causou a morte de Eurum, sua consciência não aguentou e ele foi atropelado por um caminhão. Quando Eda morre, sua mãe não consegue aceitar o que aconteceu. Onde estava Eda? Como ele poderia mandar sua filha para morrer? Se ele não a tivesse deixado ir naquele dia, sua filha estaria viva agora. Ele próprio morreu porque não suportou a morte da pessoa que amava. Quando Eda morre, ele volta para a mansão e enlouquece. Iniciou o tratamento psicológico. Ele não se perdoa e não tem mais ninguém nesta vida. A FIFA e todos os criados cuidam dele. Todos tentam garantir que a senhora Priá faça uma refeição na varanda. E nessa... Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Todas as tias de ira ainda são convidadas na mansão. Dona Afif trata muito bem ira e também sua tia. Ele mostra a ele seus dons especiais. Paz mostra a espada herdada de seu avô e ele adora. Ele diz. Este é um legado magnífico, semelhante ao nosso. Se você for convidado em minha casa, gostaria de mostrar para você, diz ele. Afif diz alegremente. Claro. Embora ele se ofereça para ficar para jantar, sua tia diz que é tarde demais. Devo ir agora. Se você se permitir, gostaria de levar ira comigo hoje, para que ela possa passar um tempo na casa onde seu pai dorme esta noite. E os olhos de ira brilham. Ele nunca esperou esta oferta. Sua tia olha para ele e sorri. Mas o Nufranze atesta. Ele não conhece essa mulher. Ele se pergunta e se tratar mal ira. Quando ira volta os olhos para Orum, ela pensa que não pode ir até a sua tia. Oh. Ira parece muito triste. Se ira não puder ir, ela ficará realmente arrasada desta vez. Ira diz que se você se acha uma boa pessoa, pode deixar esta mansão. Ele acrescenta, não suportamos que você fique nesta mansão. Você continua ficando descaradamente. E ele vem até você e diz que você está me dando seu sangue. Ele acrescenta, prefiro morrer a tomar seu miserável sangue. Musa ouve tudo isso e diz a Orum que ira quer o divórcio por causa da senhora. Orum fica surpreso. Ele diz que sim. Para com isso. Ele diz que ouvi tudo. E Orum finalmente encontrou um motivo. O que ele fará agora? O que dirá Orum a Fife? Orum tem certeza de que sua tia agora é uma pessoa má e diz para ir embora da mansão. Ira diz para sair daqui sem entender nada. Ele diz que não há mais lugar para você na vida de Ira. Saia deste lugar. A tia de Ira não tem intenção de ir embora. Ele diz que você não pode me despedir sem me ouvir assim. Ele diz que você não sabe de nada. O que você fez foi muito errado. Orum está determinado. Na verdade, ele está certo à sua maneira. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Obrigado. 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 Obrigado.